Eu andava escrevendo uns poemas em São Paulo, um pouco comprometido, uns poemas iniciantes, e a leitura dessa antologia me estendeu. Um horóris, um rio-una, um rio-una, um chê-lio-una, até o meu próprio mar. É escrito com o título, o título é Tributo à Geração Vidas. Idas e vindas, voltei a Palmares, minha cidade natal, e em 1975 eu fiz uma edição, uma pequena edição num livretto deste poema, Americano do Amor América e outros poemas. Um livretto de 24 páginas, tipográfico, impressa em cartende, grava de um primo meu. E ele começou a ver ela. Depois dessa edição, eu fiz ainda uma edição do Americano, já com um título, com um livro, titulando meu primeiro livro, em 1982. Eu fiquei aqui no Recife, não sei, aqui no Recife, na gloriosa livro 7. Em 1982, pela Nordestal Editora, uma editora que fundei aqui. Eu saí mandando uma edição pequena, meu, assim, claro, que ganhou um monte de coisa de mundo. Ficou por aqui, fui a algumas cidades, alguns colégios e faculdades. E, naturalmente, no tempo, fui em um colégio, em um ou dois colégios, eu fui proibido de apresentar um livro, um livro e um plano. E não me lembro muito bem que numa faculdade daqui de Letras, daqui de Recife, um professor de literatura brasileiro, muito empolgado, se empolgou com o poema. E ele convidou para as turmas dele. Eu apresentei a um mundo com duas turmas. Depois não fui mais apresentado. A diretoria proibida. Mas o poema foi ficando vivo e estava se mantendo. E, em 1993, um artista plástico daqui de Pernambuco, Roberto Portela, desenhista, pintor, me surpreendeu, acho que ainda mesmo em dezembro de 1982, me surpreendeu com um álbum, um álbum de dezesseis dezembro, dezesseis planchas, que era o americano todo quadrinizado. Eu fiquei, claro, bem testado, bem estalhado no pino. E prometi, naturalmente, uma parceria nossa de edição. Então, eu tinha uma pequena editora até para isso. Tentei, 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 tentei. E só mesmo, quase mais de dez anos depois, em 1993, é que consegui fazer a edição desse álbum. Circulou o álbum aqui, até com apoio da Prefeitura, uma edição com apoio da Prefeitura de Recife. Circulou em 1993, vamos tirar uns 500 assimilares, está por aí. 93. Em 2010, fiz esta edição de Americano Tomar América e outros poemas do século XX. Poema, titulando o livro. E ele é, na verdade, em conjunto com os 40 anos da minha vida. A luta do Americano Tomar América. Em 2013, lancei o meu book, Americano Tomar América, Poema em Três Dimensões. Do Brasil. É um poema em língua brasileira, traduzido para a língua espanhola por um poeta mexicano, Alberto de Batlores, e com o desenho do Roberto Portela. Quem acessar a Panamérica Livraria, vai poder ter acesso a esse e-book. Americano Tomar América, Poema em Três Dimensões. Brasil, língua brasileira, língua espanhola e os desenhos dos quadrinhos, os magníficos do quadrinho do Roberto Portela. Não pelo meu poema, mas pelo desenho. E faço uma leitura agora, simples, natural, nada teatral, não tem recitação, simples leitura. Deste poema, agradeço antecipadamente o convite de Cida Viceno, pela generosidade deles e que estou aqui fazendo. Eles viram esse compromisso da minha poesia com a política. Americano Tomar América, este poema é dedicado à geração VIP norte-americana que pariu o antissonho nos anos 60. América, mulher de carnes cruas pregadas no meu peito como colunas de ventos colossais. Meus gritos são alegria de tambores e montanhas de plástico. São doces campos de açúcar e rios de sangue cheios de troncos negros queimados na dança dos teus cabelos que a noite estupra gargalhadando. América, eu lhe dou com este corpo de criança que a tua febre come e joga para o céu dos chacais. Meu corpo virgem nas estradas que a tua volúpia rodopia, além onde estão todas as promessas para que o meu poço encha os mares e enterre todas as florestas com tempestades de espermatozoides. América, tua alegria me embebeda, eu sou teu Deus, poeta encalhecido no teu ventre. Teus olhos brilham poemas terríveis, caivotas criminosas de Ginsberg, e me enfeitam, e me enfeitam acuíris de luas gigantescas empoeiradas no ruído das motocicletas e a tanta doçura na gasolina matando a sede na minha garganta e alucinógenos e lírios e violetas e roseiras e porres de cocaína e rolos de maconha. América, tua cabeça vomita jovens, faméricas, nifamalhecas, crianças sensuais e doces meninas brincando sexualmente pela minha carne, espalhada em todos os lugares, em todos os bares, em todas as praias, em todos os cinemas, em todos os caminhos que vão e voltam, em todos os espetáculos, em todas as feiras, em todas as casas, minha carne ardente, espalhada sobre as estrelas e a gosma, e os estratégias e o câncer, e os automóveis luxuosos, e a carniça, e os prazeres financiados, e a merda dos Estados Unidos. América, eu bebo no teu suor corrente de petróleo ouro, e loucura, eu sou um doido, e bebo êxtase de tua boca. Licores estranhas e luxuriantes escorrem, e umedecem minha pele coberta de ilhas, dos sanders crispada. Teu abraço carregado e esmagador múltiplo, como avalanches multimodas coloridas, vermelho, azul, tuas pernas monstruosas rasgam os panos de nuvens de galáxias, e me esmagam com todos os desejos, com toda a energia dos teus músculos de ferro, com toda a fúria das tuas células famintas, milhões de balas e besouros, guerrilheiros tupamados estalando nos varais da república desvairadas, e bombas brancas carregadas de namíde para festas, nas selvas e nos próprios urbanos. América, tuas veias correm lavras vulcânicas no meu corpo todo possuído, e pelos meus fóruns estraçalhados, entrambando de sóis argentinos explosivos como noites espanholas. E eu me desespero, poeta errante e louco, sambando e cantando luas africanas, nas dunas dos teus seios impetuosos, e vou com os meus pés alados, na planície alinosa de púrpura e sal, para não descansar jamais. Na América, América, teus gritos metem jovens nos meus ouvidos, de todas as cores e raças mesclados, e irmãos nas ruas largas cantando canções, me arrastam alegorias, e países fantásticos de painéis, armadilhas de anúncios luminosos, e cavalos voadores, e dragões, e poetas que alimentam-se de bombas atômicas, e ventres duros de fome, e choros de crianças, guitarras, e mundos inteiros, ansiando a hora em que o fogo da minha carne destrua os lobos, e abutres e porcos comedores de cabeças. Amélica, América, doce América, meu corpo te pertence em flamejante e puro, nas tuas entranhas me divido, pasto para as tuas carnes vermelhas, minhas carícias são mágicos jardins edênicos de brasílica brisa, incendiada teu ventre se abre, chão batido, e me engole assim com a cólera de séculos, paulicéias suicidam-se angustiadas nos escritórios e nas ruas com as cordas dos próprios músculos antes do carnaval, e vítimas habituais ferem as suas dores no mesmo lugar a greste de águas. Amélica, América, doce América, árvores e bichos fregados nos meus cabelos como polissexuais multiplicos, eu sou tua alegria, teu corpo, teu Deus, e tu me amas, orgasmos de esperanças, luzes tontas na íntima Amazônia, como os trovões da minha voz e os ardentes sonhos paradisíacos, e teu cansaço febril na minha boca, América, América, doce América. Só duas coisas a acrescentar. Como vocês viram, trata-se de um canto de amor, de um ato de amor com a amêlica. assim que o poeta se danou por aí, ainda na sua estante juventude, lá no nosso quarto do mundo, ele estante já... E uma coisa, com a mudança do título, vocês viram que eu não sou nada perfeccionista, não tenho nada de perfeccionista, não me interessa, nunca me interessa de ser perfeccionista, até a linguagem pode ser, o poema inteiro pode ser o meu. É uma mudança do título, claro, convidamente adequado, não tem nada a ver, o tributo, a geração de vida está aqui, integra, está no corpo do poema, mas a homenagem maior é a América, e é esse canto de amor, esse ato de amor com a América que está aqui, que foi tentado aqui. E essa coisa do perfeccionismo, quando eu estava publicando, imprimindo, preparando a produção, uma produção antes da primeira edição de 1975, eu tentei uma edição com a minha região, Mata Sul e tal, de uma antologia que não deu certo. Mas quando eu tentava produzir essa antologia, a gente mandou material em alguns poemas, contos, crônicas de autores da minha região, Mata Sul, e o meu poema foi não digitado, também não era hipografado, era linotipo, composto em linotipo, que esse trabalho seria impresso nas gráficas da editora da Universidade Federal, pela leitura universitária. Então, o linotipista melhorou um verso aqui que eu faço questão de ressaltar, melhorou o verso. Eu escrevi que a noite estupra gargalhando, esse é o verso original. Aí o linotipista foi e tal, me deu este verso, que a noite estupra gargalhando para sempre. Eu devo ao linotipista, este verso, esse verso, que se tem beleza tem, é do linotipista. Obrigada. Obrigada.